No vídeo de hoje você vai saber 6 erros imperdoáveis para quem quer ficar rico Quer saber um pouquinho mais? Eu quero saber Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito Curta também a nossa página no facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no instagram, arroba contabilidade tv business E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo A maior parte das pessoas que querem ficar rica, acreditam que precisam ter superpoderes, habilidades especiais Ou serem incrivelmente inteligentes E bem, isso aí é verdade Mas agora falando sério pessoal, fiz uma pesquisa e encontrei aqui 6 erros imperdoáveis pra quem quer ficar rico E eu resolvi compartilhar aí com vocês E o primeiro deles é acreditar que muita concorrência é algo ruim Muitas pessoas acreditam que a concorrência é algo ruim pra não abrirem um negócio O problema é que elas não conseguem perceber que o fato de existir concorrência pode até ser uma boa notícia Achar que existe muita concorrência na verdade é uma grande desculpa É a sua mente dizendo pra você não abrir um negócio e deixar você em um estado confortável Sem fazer esforço algum A grande verdade é que onde tem concorrência, tem também dinheiro rolando Se é que você me entende né Caso contrário não existiria concorrência porque todas as pessoas estariam falidas Eu não quero dizer que ter concorrência é sempre bom Mas sim que o fato de ter concorrência não significa que o mercado seja ruim Mas sim que o mercado dá dinheiro Mercados que dão dinheiro atraem a concorrência Pense comigo, se o Pedro por exemplo vende picolé na praia E ele está ganhando 200% de lucro O que vai acontecer? Isso vai atrair outras pessoas como João, Mário e Lucas por exemplo Como consequência a margem desse negócio provavelmente vai diminuir Porque agora a gente vai ter mais pessoas ofertando o mesmo produto No caso picolé Então vamos supor que agora o lucro do negócio é de 100% E temos uma concorrência muito maior Isso significa que o negócio é ruim? É claro que não né A única coisa que você precisa fazer pra entrar nesse mercado É atender as necessidades do seu cliente melhor do que o do seu concorrente Então use a concorrência como uma motivação E não como uma desculpa pra não abrir o seu negócio O segundo erro muito comum é achar que precisa de sorte pra ser rico Existe uma crença de que pessoas que são ricas tem sorte e também tem oportunidade Algumas pessoas quando ficam desempregadas dizem que estão sem sorte Porque não conseguem arranjar um emprego Muitas delas acabam tendo inveja porque tem um amigo ou conhecido Que sempre consegue as melhores vagas Ganha mais dinheiro, tem uma família mais feliz e por aí vai Outras tem o pensamento que pessoas ricas são aquelas que roubam e se aproveitam das outras Elas não conseguem perceber que por trás dos resultados de uma pessoa existem horas de dedicação e esforço Que antes de acertar em algo aquela pessoa já errou muitas vezes Você acha que um grande empresário ou um atleta profissional já não errou várias vezes antes de acertar? É claro que sim né? O cara ele erra pra depois acertar Aliás o acerto ele só vem justamente porque teve vários erros antes que levaram até aquele acerto que levou até a perfeição O que é mais destruidor em todo esse pensamento é ter inveja dos ricos As pessoas no geral não percebem que se pensarem assim nunca vão ficar milionários Basicamente por causa de uma coisa bem simples Você tem vontade de ser igual a uma pessoa que você odeia? Sendo assim está matada a charada O terceiro erro muito comum é acreditar que precisa ter uma família rica pra ser rico Esse aí é um erro muito clássico As pessoas acreditam que ter uma família rica é o que vai fazer você se tornar rico É claro que isso pode ajudar algumas vezes Mas também pode atrapalhar em outras Não é à toa que existe aquela frase Pai rico, filho nobre, neto pobre A Fidelity que é uma das grandes corretoras dos Estados Unidos Fez uma pesquisa buscando saber as características de seus clientes milionários E de acordo com esse link eles escreveram o seguinte O estudo deste ano constatou que 86% dos milionários são pessoas que ficaram ricas por conta própria E que a sua trajetória para a riqueza, perspectiva financeira e objetivos Causam um grande impacto nos seus comportamentos de investimento Isso nos mostra pessoal mais uma vez que você não precisa ter uma família rica pra ser rico Temos vários exemplos de pessoas assim pelo Brasil e pelo mundo Que começaram lá de baixo e ficaram muito ricas O quarto erro é não saber pra onde está indo o seu dinheiro Imagina você gastar 300 reais em uma janta, em um restaurante Ao contrário do que muitos pensam, não tem problema fazer isso Afinal você está aproveitando a sua vida O problema seria se isso não estivesse dentro do seu orçamento A grande diferença dos ricos para as outras pessoas É que eles sabem exatamente para onde está indo o seu dinheiro Eles sabem que eles ganham mais do que gastam Seja nos seus negócios, seja na sua vida pessoal Por isso a educação financeira tem um papel muito importante na sua vida pessoal E também nos seus negócios E qual que é a solução pra isso? Tente automatizar o máximo seus processos Quando receber o seu salário, já separe um percentual dele Para colocar na sua reserva de longo prazo Visando aí garantir uma boa aposentadoria É tudo aí uma questão de planejamento Evite também ficar endividado com dívidas destrutivas Faça o possível para quitar suas dívidas Principalmente se você paga juros maiores do que você recebe O quinto erro muito comum é focar só no preço e não no valor Um problema muito comum que vemos em pessoas que poupam É a pão durice, o famoso pão duro Muitas delas acabam comprando um sapato de 70 reais Ao invés de um de 200 que duraria muito mais tempo Ela foca só no preço e não no valor que aquele produto pode gerar pra ela As pessoas ricas pensam mais em valor do que necessariamente em preço Porque elas sabem que a opção mais barata nem sempre é a melhor Quando for a melhor eles optam por ela Mas nem sempre é a melhor Eles tem visão de longo prazo Algo muito importante pra quem deseja ter sucesso financeiro Para solucionar isso tente mudar a sua mente Busque sempre algo que gere mais valor do que algo que seja mais barato Não se esqueça que gerar mais valor não é ser caro Mas sim que gere mais benefício Tanto em bem estar quanto financeiramente falando E é importante também estar sempre buscando alternativas Que façam com que você gaste menos e ganhe mais Quando você tiver produtos e serviços em abundância Você vai ver que não precisa gastar mais com isso Os milionários tem tudo em abundância E por isso sabem o valor que as experiências tem em transformar você em uma pessoa melhor Seja ir viajando, visitando outras cidades Conhecendo novas culturas Isso vai agregar muito mais a sua vida do que comprar, por exemplo, um novo celular do momento Sendo que o seu celular já está bom Busque sempre fazer coisas que deixem você mais feliz E que motive você diariamente Afinal, um dos principais objetivos da vida é ser feliz E o sexto e último erro aqui pra poder finalizar esse vídeo É focar em poupar mais, mas não em ganhar mais Se você por acaso decidiu que precisa poupar E está deixando de tomar aquele cafezinho toda manhã Por ele custar 2 reais Pare agora mesmo Como já vimos em vários e vários casos Os milionários não desperdiçam dinheiro Mas eles sabem o valor que existe nas pequenas coisas Eles sabem a diferença entre ser um pão duro Eles sabem que se você aumentar a sua renda Isso vai fazer você atingir seus objetivos financeiros muito mais rápidos Pense comigo Quando você resolve poupar dinheiro Você sabe que consegue economizar no máximo 100% do que você ganha, certo? Isso impõe a você um limite Que é justamente um percentual do que você ganha Ganhar mais elimina essa barreira Porque não existem limites de quando você pode ganhar Há alguns anos atrás eu focava muito mais em economizar dinheiro Bem dizer, eu era um pão duro, pessoal E de fato eu via meus rendimentos crescer Mas não tão rápidos aí como hoje Atualmente eu foco muito mais em ganhar mais E isso fez com que meu patrimônio começasse a crescer Claro que ainda não está aquela coisa toda, né? Mas o pensamento é esse O set mind é esse E com essa mentalidade eu acredito que eu vou chegar lá Por isso eu resolvi compartilhar com vocês Porque eu acredito que vai ajudar sim em alguma coisa Também vai ajudar muito os comentários Pois é muito importante trocar experiências Eu não sei tudo Mas eu garanto que o pouco que sei vai ser útil pra você E o que você sabe também vai ser útil pra mim Então deixa aqui nos comentários Muito obrigado a quem assistiu o vídeo Não esqueça de deixar o gostei nesse vídeo Compartilhe o vídeo nas redes sociais E até a próxima aí Muito obrigado Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros 跑来am compras E que é o que é o próprio normal E que é o desconforto E que é o que é o mesmo Aextrimentava Ao distanciamento Eu acho que não tem tempo Eu acho que é o mesmo Eu acho que é Eu acho que é tudo E o mesmo Tchau, tchau.